Show meus amigos, seja bem vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da RB Swing Não está inscrito ainda, se inscreve aí para mais dicas de manejo Vamos falar aqui sobre medicação, sobre gaiolas maternidade, gaiola improvisada Fica no vídeo até o final, que esse vídeo é top de verdade Meus amigos, você que estava perguntando RB, como fazer essa gaiola maternidade improvisada? Já falei em vários vídeos, vou repetir mais esta vez Essa gaiola maternidade, lembrando que ela não é a gaiola maternidade, aquela padrão Que vocês veem aí nas imagens do lado Flavio Artulano Tipo da Granja Santana que a gente visitou ontem, top de verdade Aqui é uma gaiola de madeira improvisada, certo? Aqui é para poder evitar a matriz, tipo essa daqui que é grande, olha aí Na parede de mamar, quase arrastando no chão Evitar ela matar os seus leitõezinhos, certo? Então meus amigos, aqui a gente faz o seguinte A gente serra ali as linhas, faz essas táubas aqui, certo? Uns barrotes, olha Aí de que forma a gente faz? Ela é 2 metros e 20 de comprimento Por 60 centímetros de largura 1 metro de altura E do chão O primeiro varãozinho ali De 28 a 29 centímetros Depois é só dividir no meio, olha Esse aqui, olha E fica tudo certinho Lembrando que lá o portãozinho 70, 80 centímetros no máximo, certo? Então falamos Gaiolas maternidade aí para vocês Agora vocês perguntam, RB As vacinas dos leitões, como funciona? Aí eu já peço para vocês consultar O médico veterinário de vocês Para ele formular um calendário de vacinas para vocês Aqui nós tem a orientação do médico veterinário Doutor Aloísio da Rebanho Com a que eu mando um grande abraço Abraçar também o Guilherme aí Obrigado, aproveitado da Rebanho Que ele recebeu o suplemento de rios para nós O protocolo, meus amigos Que nós fazemos na RB Slin No Flávio Herculano Aqui no nosso amigo Eufranz É o seguinte Por exemplo Matriz Pariu seus leitõezinhos Com três dias de nascida Ele aplica o isococ E o ferro Ferro B12, ferro DEC Tudo serve Para poder Os leitõezinhos crescer saudável, certo? Aí com bastante força aí para mamar E já O isococ É para poder aí evitar A diarreia Com a matriz dessa Produz bastante leite O leite dela é forte O leitãozinho nasce Às vezes meio fraco Aí pode dar uma diarreia Já o isococ É para evitar a diarreia Então nesse vídeo aí ficou Gaiolas maternidade, certo? Aí uma gaiola improvisada E são os primeiros cuidados Com os leitõezinhos O leitãozinho assim Quando nasce A matriz Geralmente aqui o nosso amigo Eu faço e ela aplica 10ml de 500 10ml bem forte PPU Mas consulte o seu médio veterinário Antes Para você poder fazer aí Um calendário de vacina Top de verdade para vocês Pedindo a cada um de vocês Que não está inscrito No canal da RBC Se inscreva aí Para mais dicas De manejo Top de verdade Você que já está inscrito Muito obrigado Deus abençoe a todos vocês E vamos para frente Com Deus no comando Dá certo Show Com Deus no comando